Peixes, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir útil e as pessoas vão devolver o favor, você vai acabar estabelecendo algumas conversas muito positivas que irão restaurar a sua moral perdida. Humor, um problema de relacionamento que você deixou sem resolver volta à cena, tente resolvê-lo, amor, seus ideais são tão elevados que estão fazendo você ficar zonzo, seria bom se concentrar em construir pontes entre seus sonhos e a realidade ao invés de dar lugar à decepção. Dinheiro Hoje, o seu profissionalismo e eficiência vão lhe trazer prosperidade material, trabalho, conselhos de pessoas com mais experiências serão úteis para o progresso de seus projetos. Tenha um bom dia peixes, até amanhã.